Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Deus mandou Eu vou abençoar Deus mandou Eu vou te falar Deus mandou Jesus Jesus Cadê você? Deus mandou 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 Mãe, vem Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho para o meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma meu coração Eu não preciso delas Se não for pra te sentir Tire-me de mim Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Eu te dou meu coração Eu não preciso delas Se não for pra te sentir Tire-me de mim Vem Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Deus Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma meu coração Eu não preciso delas Se não for pra te sentir Tire-me de mim Toma as minhas mãos Deus Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso delas Se não for pra te sentir Tire-me de mim Mas vem Mas vem Mas vem Tire-me de mim 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 Replicado, pai, eu confesso, tô cansado e não quero mais, tô exausto e com medo, tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando eu não volto pra trás, fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo o que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar, tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir, se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso sou encontro em ti? Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentir real 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 Ele quer o teu vento aqui Vem me sentir real Essa casa, Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada 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 Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá, mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar, sobre as águas. Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar, sobre as águas. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então, Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto então, vem o meu socorro sim, Deus proverá. Deus proverá. Ainda não, eu vivo pela vista não, eu vivo pela vista não, eu vivo pela vista não. AQUIETA MINHA ALMA AQUIETA MINHA ALMA Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só AQUIETA MINHA ALMA Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz AQUIETA MINHA ALMA AQUIETA MINHA ALMA Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Não me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz 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 Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Mãe de mim Mãe de mim Mãe de mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Mãe de mim Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus traços existe um espaço para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Sei que os teus olhos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Mas a alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Mas a alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos Não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos O grande eu sou Meus olhos vão ver O impossível acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar A palavra vai se cumprir A palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Cumprir Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te usar para salvar Inquanto eu te uso, eu curto de tudo que te faz chorar Assim, outro dia, onde eu te amo, tu irás, onde eu te colocar, tu brilharás, e eu te enxerrei, e eu te enxerrei, e eu te enxerrei. Vai, 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 deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo, que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar, e quando eu te uso, eu cuido de tudo, que te faz chorar. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, 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 incendeia Incendeia, incendeia, incendeia Incendeia, incendeia, incendeia Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Oh Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti, Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo O meu clamor está subindo Eu navegarei no oceano Do Espírito E ali adorarei Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei Eu adorarei Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Te queremos outra vez Oh, bem Oh, bem Vem, ven Vem sobre nós Vem sobre nós Outra vez Outra vez Vem, ensinu Vem, ensinu Som espírito Oh, oh, oh Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero longe aqui Eu quero longe aqui Não entendo O meu próprio Achir Sinto a graça O que seria De mim Não entendo O meu próprio Achir Sinto a graça O que seria Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido Tome de mim Eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em ti E reina O espírito Sobre a carne Então Onde estou Sobre a carne O que eu não me rendo 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 Não deixo esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óculos e gênio Senhor, sem sua presença Minha fé foi naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não ando sozinho Não ando sozinho Não ando sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não ando sozinho Não ando sozinho Pois sei Deus cuida de mim Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Espero em ti Também nunca se esqueça Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Para te amadurecer E depois vem novidade E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu 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 Cuido De ti Eu Cuido De ti Descansa 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 Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é 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 Sempre será Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Amém Amém. 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 Eu sei, tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Leva-me mais perto, leva-me mais perto Onde eu te encontro, num lugar secreto Aos teus pés fiel, pois a tua glória eu quero Eu te quero Eu te quero em todo mundo Eu te amo em todo mundo Eu te amo, eu te amo Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Diga, tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Nos envolva, nos envolva Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo, tudo que eu desejo Vem de ti Está em ti Amanheceu 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 Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou-te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas Colhou todas as tuas lágrimas E mandou-te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Tudo lhe voltar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Amém. E mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar, mas lá no alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos. Eu olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho, E contarei ao mundo que tu és, meu Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar, mas lá no alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos. Eu olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho, e contarei ao mundo que tu és, meu Deus. Quando minha força se esgotar, e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti, e confiarei em teu amor. E quando o vento então sobrar, eu sei que em ti vou me firmar, então confiarei em ti, e na promessa que fez a mim. Eu olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, que eu terei vitória. Eu olharei pro céu, olharei pro céu, terei o testemunho, e contarei ao mundo que tu és, tu és meu Deus. Não conte teus maiores sonhos a ninguém, não mostre sua ferida para quem não tem, remédio pra curá-la e forças para te erguer. Não, não se lamente para quem quer ver tua dor, não mostre suas fraquezas aos inimigos seus, mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar, a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio paraíso, é você e Deus no altar. Quando contei meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vai. Mas com Deus foi bem diferente, ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, disse prossiga eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então nunca mais me limitei, cortei meu coração, as palavras de Deus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só ele e eu, eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é eu, eu vou mostrar pra Deus, eu vou mostrar pra Deus. A partir de hoje é Deus e eu, eu vou mostrar pra Deus, eu vou mostrar pra Deus. E aí Vão ngồi đây Chơi bai Em Có Muôn nghe một bài Thật vui Về trái tim Nhân ai của người Luôn bên Mình luôn Âm êm Em Có Muôn nghe một bài Thật vui Về trái tim Nhân ai của những Tháng năm dài Bao ngày qua Đêm Tôi Mình tôi Đang ngồi Với chẳng Lời Nói khu Hạnh Làm sao Nơi Nơi Này Với bao ngày Suốt Ngày Nói Nhiều toán Những niềm đau Tôi Quên Có ngày Dài Đến Người Này Vẫn Vẫn Người Này Vẫn Thường Bí Tó 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 Tô Não quero estar presente nessa ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, Destruindo as fontes das águas, envenenados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia, eu quero estar na glória junto de Jesus. A neve virá, a neve virá, o meu Jesus voltará. Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a esse mundo, Eu vou guardar a minha fé, pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade, pra ver a face do meu noivo, E adorar na excelência, o todo poderoso. E quando pela quinta vez a trombeta tocar, a porta do inferno então se abrirá. O mal será liberto para atormentar, aqueles que não foram fiel a Jeová. Os homens vão querer a morte se entregar, e certamente deles ela fugirá. Desesperadamente vão gritar perdão, durante esses cinco meses assim ficarão. E quando pela sexta vez a trombeta tocar, duzentos milhões de anjos do inferno virão. São eles cavaleiros da destruição, matando a terça parte da população. E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta, haverá no céu grandes vozes que dirão. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, e de nosso Jesus Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os vinte e quatro anciões que estão sentados em seu trono, prostrarão-se sobre o seu rosto, E o adorarão em espírito e em verdade. Oh, aleluia! Eu quero estar aqui quando as trombetas tocarem, eu quero estar aqui, eu quero estar com Jeová. Eu vou me preparar, eu vou me preparar, aqui não vou ficar, aqui não vou ficar. Se eu quero estar além de tudo, eu vou me preparar, eu vou me preparar, eu vou guardar a minha fé, Pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade, pra ver a face do meu mundo, E adorar na excelência, o Todo-Poderoso. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Eu também teria a mesma alegria, de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos, serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que éramos lindo, Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras, dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa, a inspiração do pintor. Não creio, não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também, eu verei face a face. Sim, assim eu creio num Cristo que é vencedor. Sim, assim eu creio, pela minha fé, oh, aleluia. Virei o seu rosto. Virei o seu rosto. Virei a Jesus como ele é. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que éramos lindo, Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Um dia também, eu verei face a face. Um dia também, eu verei face a face. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Virei o seu rosto. Virei a Jesus como ele é. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Virei o seu rosto. Virei a Jesus como ele é. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Amém. 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 Eu olharei pro alto, de onde vem socorro. E é firme na rocha, que eu terei uma vitória. Olharei pro céu Terei um testemunho E contarei ao mundo que Tu és Tu és meu Deus Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanime, Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue rever Pare outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanime, Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue rever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Uma mistura de sangue com fogo A terça parte desse mundo queimará Eu quero estar distante, eu quero estar no céu Quando o anjo a primeira trombeta tocar Um grande meteoro vai cair no mar Pela segunda vez que a trombeta soar Levando a terça parte à destruição Não quero estar presente nessa ocasião Na terceira vez que a trombeta tocar Uma grande estrela do céu cairá Destruindo as fontes das águas Envenenados muitos homens morrerão Na quarta vez o sol perderá a luz A lua não terá aquele brilho que seduz O dia vai ser noite, a noite vai ser dia Eu quero estar na glória junto de Jesus Leve e virar Leve e virar O meu Jesus voltará Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a esse mundo Eu vou guardar a minha fé Eu vou guardar a minha fé Pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu noivo E adorar na excelência O todo poderoso E quando pela quinta vez a trombeta tocar A porta do inferno então se abrirá O mal será liberto para atormentar Aqueles que não foram fiel a Jeová Os homens vão querer a morte se entregar E certamente deles ela fugirá Desesperadamente vão gritar perdão Durante cinco meses assim ficarão E quando pela sexta vez a trombeta tocar Duzentos milhões de anjos do inferno virão São eles cavaleiros da destruição Matando a terça parte da população E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta Haverá no céu grandes vozes que dirão Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor E de nosso Jesus Cristo E ele reinará para todos sempre E os vinte e quatro anciões que estão sentados em seu trono Prostrarão-se sobre o seu rosto E o adorarão em espírito e em verdade Oh, aleluia Eu quero estar aqui quando as trombetas tocarem Eu quero estar aqui, eu quero estar com Jeová Eu vou me preparar, eu vou me preparar Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar Eu quero estar além de tudo Eu vou perder só esse tudo Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu mundo E adorar na excelência O Todo-Poderoso Eu vou perder minha coroa Eu vou perder minha coroa Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Num privilégio que muitos tiveram De ver o teu rosto sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar em seus olhos, serenos e meigos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindo Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo infindo Um dia também Um dia também E aí Sejam bem Oh, aleluia E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti